Oi gente! O Natal está chegando e como é uma data do ano que eu amo, eu decidi trazer aqui pra vocês inspirações de looks pra vocês usarem nesse dia. Eu pensei em opções que são simples, confortáveis, mas que você pode incrementar. Então vai desde a quem quer um look mais básico, mais confortável, até opções mais elaboradas, mais arrumadinhas também. E assim, esse vídeo vai servir de inspiração pra mim. Eu tô numa fase da gravidez que a barriga tá crescendo, então eu fui querendo montar looks diferentes, ver possibilidades diferentes do meu guarda-roupa, então a ideia é essa. Eu vou montando aqui junto com vocês, com o que eu tenho mesmo, e vou tentar ir transformando os looks, sabe? O mesmo look eu vou tentar usar ele de formas diferentes, com acessórios diferentes, enfim, acho que vai ser um vídeo bem legal. Não só pra você se inspirar no Natal, mas na vida, né? Assim, espero que de fato ajude vocês aí a olhar pro guarda-roupa de uma forma diferente e pensar em novas possibilidades. Se vocês gostam de vídeos assim de looks, me contem aqui nos comentários. Eu não tenho muito costume de trazer aqui pro YouTube, eu gravo mais lá pro Instagram, né? Pro Reels, mostro looks nos stories, mas aqui no YouTube eu não tenho tanto esse costume. Então se vocês gostam, me contem aqui nos comentários e façam esse vídeo repercutir, repercutir, repercutir. Enfim, compartilhem com todo mundo, porque aí eu vou saber que vocês gostam e vou estar trazendo mais, tá bom? Então é isso, bora lá. Eu vou começar com esse look que eu tô aqui hoje mesmo, tá? Esse daqui é o look que eu tava aqui pro dia. E aí eu pensei que ele dá pra ser transformado num look de Natal. Ó, eu tô descalça aqui ainda e eu pensei de trazer um elemento de cor pros pés. Eu sou do tipo de pessoa que gosto de usar vermelho no Natal, tá? Eu gosto dessas coisas temáticas, vermelho, verde, dourado. Então eu vou aproveitar que eu tenho um sapato vermelho e vou colocar ele aqui agora, quer ver? Essa sapatilha. Essa sapatilha é da Tutu. Essa blusa e essa calça são da C&A. Ó, roupinha muito confortável. A blusinha é uma regata, então fica mais fresquinha. Aí eu vou colocar este sapato. Com a barriguinha. Antônio todo aparecido. Ficou assim. Cheguei o máximo pra trás pra vocês conseguiram ver o look todo. Ah, mas ainda não terminou, peraí. Aí aqui eu acho que combina super com esta bolsa verde. Aí fica bem aquela combinação, né? De misturar vermelho com verde. Fica um look básico, confortável. Ó, acessórios dourados. Fica um look mais casual, né? Mas eu gosto dessa combinação do verde com vermelho. Mas, pra trazer um toque mais arrumadinho, eu colocaria uma bolsinha assim, sabe? Uma bolsinha mais neutra, mas que tem uma alcinha dourada. Uma bolsinha mais noite mesmo, sabe? E aí fica assim. Eu acho que fica muito charmosa essa combinação de listras com o vermelho, assim, sabe? O bege. Eu gosto bastante. E aí uma peça que eu amo e que eu colocaria nesse look. Caso eu quisesse deixar ele um pouco mais sofisticado, com um toque mais clássico, né? Um toque mais de alfaiataria. É colocar esse colete. Eu acho que fica simplesmente maravilhoso. Dá uma alongada também, né? E aí fica até legal colocar uma bolsinha preta. Que aí destaca ainda mais o sapato, né? Que aí fica tudo bem em tons neutros mesmo. Preto, bege, branco. E o sapato vermelho ganha ainda mais destaque. E agora eu vou trocar a parte de baixo. E vocês vão ver como já vai mudar bastante o look. Quer ver? Já volto. Tcharam! Coloquei esta calça vermelha. De alfaiataria, que é simplesmente maravilhosa. E já deu um tchan a mais pro look, né? Porque a outra calça, ela é mais descontraída. Já essa daqui, além de ser vermelha, que já dá uma acendida no look, né? Fica mais impactante. Até mais natalino, né? Então, além disso, ela também tem uma modelagem mais elegante, né? Uma calça de alfaiataria mesmo. Ela até tem um cinto. Mas o cinto tá apertando um pouco a barriga. Sem o cinto, ela ainda fica boa. Mas o cinto, ele tava pequeno. Então, eu não tô usando com ele mais. E aí, fica assim. Ela tem esses bolsos. Ó. Ah, e aí eu tirei o sapato. Eu acho que a sapatilha vermelha aqui já vai ficar demais. Aí eu não curto. Então, aqui eu colocaria, assim, se eu quisesse um look mais elegante, mais sofisticado. Mais sofisticado, mas ainda assim confortável, eu colocaria esse tipo de sapato aqui, ó. Que é um salto mais grossinho, então fica bem confortável, não é tão alto. Mas ainda assim, é um salto. Tem bico fino, fica elegante, ó. Super confortável. Eu gosto dessa proposta. E aí, a bolsa, eu colocaria a bolsinha preta. Ah, essa bolsinha aqui é da Amaro. Essa calça é da marca Dunk. E o sapato é da Visano. Mas, eu também colocaria uma bolsinha marrom. Então, eu acho que dá certo também, pra dar uma quebrada. Eu gosto também. Deixa eu abaixar mais um pouco aqui. E ainda assim, fica fresquinho. Porque esse colete, ele, apesar de ser um colete, né, de ser uma terceira peça, ele é bem levinho, sabe? Tipo, ele, aqui, ele é bem aberto. Então, ele não é um colete que esquenta. Fica bem tranquilo. A calça também é bem folgadinha. Então, é um tipo de look que eu fico super confortável, sabe? Ainda mais que a blusa é regata e tal. Então, eu fico super confortável. Eu vou dar uma opção ainda mais fresquinha, que é usando vestido. Eu amo. Na verdade, eu acho que vestido é o tipo de peça que eu mais gosto de usar no Natal. Que eu acho que mais combina. Então, o nosso próximo look vai ser com essa opção de vestido, bem fresquinho. Bora! Tcharam! Vestidinho verde. Esse vestido, ele tem um tecido de crepe, então ele fica bem elegante, sabe? Então, é um tecido que fica mais elegante, ó. Tem esse caimento super bonito. Mas, antes de mostrar uma proposta mais elegante, um pouco mais sofisticada com ele, eu quero mostrar uma proposta também bem casual, bem descontraída, bem fresquinha. Então, ao invés de colocar a faixa que já vem com ele, vou pegar esse cinto aqui. Tem esse efeito de palha e vou colocar ele. Geralmente, eu gosto de prender. Aqui, o ideal seria prender com uma liguinha transparente. Eu acho que ficaria o jeito mais bonito. Mas, como eu estou sem uma liguinha transparente, vou colocar um grão. Só pra mostrar pra vocês mesmo, né? A proposta. Mas, o ideal seria uma liguinha transparente aqui. Ou, então, uma coisa que eu fiz um dia que funcionou foi pegar um brinco, tá? Eu peguei um brinco de pedrinha mesmo, um brinco pequenininho, e prendi. Mas, às vezes, tem que tomar cuidado pra ficar de um jeito que não te fure, tá? Do jeito que eu fiz, deu certo. Então, enfim, é uma opção também. Aí, eu vou colocar com este look uma rasteirinha. Pra ficar bem fresquinho mesmo, bem confortável. Ó, uma rasteirinha dourada. Vou tirar o relógio, deixar só a pulseira douradinha. Ai, eu amei esse look, gente. Ficou assim. Ó, um look bem fresquinho, bem confortável. Aí, dá certo uma bolsinha bege, assim, ó. Acho que eu já escolhi o meu look do Natal. Esse aqui tá tão confortável, tão fresquinho. Eu amei. E aí, uma opção pra, sei lá, criar um look mais praiano. Vai que você vai passar o Natal na praia também, não sei. É uma ideia. Ou que você queira criar alguma sobreposição, né? Tampar ali os ombros e tal. Dá pra jogar uma camisa branca. Porque eu acho que camisa branca combina muito com cinto de palha. Então, fica assim, ó. E tá super em alta essas sobreposições com camisa, né, gente? Então, já pega aí uma tendência. Agora, vamos para a proposta mais sofisticada com esse vestido. Que eu acho que é a proposta um pouco mais óbvia, né? A proposta que eu sempre penso quando eu vejo esse vestido. Que é usar a faixa dele mesmo. Então, eu vou tirar aqui esse cinto. E vou colocar a faixa do próprio vestido. Eu não gosto de fazer laço. Eu gosto de só fazer um nozinho mesmo, ó. Na verdade, amarro uma vez, né? Amarro outra. Deixo assim o nozinho. Eu acho que fica mais elegante. E fica muito confortável também. E aí, nos pés, eu vou colocar esse escarpão. Super, super, super elegante. Ai, gente, esse vestido, a marca dele. Ai, eu não vou saber por quê. Ah, tem aqui, ó. Aramodo. Aramodo. Marquei Aramodo. Ele era da minha mãe. Aí, eu peguei. Na verdade, ainda é dela, né? Mas eu estou passando uma temporada boa com ele. Ai, amei. Gente, na verdade, acho que agora sim eu escolhi o meu look pra esse Natal. Ó, aí aquela mesma bolsinha que eu mostrei. Eu acho que ela se encaixa aqui. Acho que ela dá certo. A bolsa é da Carmen Steffens e o escarpão também. Só que o escarpão eu comprei no Brechó M73. Eu acho ele maravilhoso. Toda vez que eu uso, eles perguntam de onde é. Outra proposta de look com vestido. E eu acho que agora sim eu escolhi o meu look pra esse Natal. Gente, esse vestido é belíssimo. Esse é o vestido Peonias, da Stella Maris. Gente, olhem esse detalhe aqui, ó. Que coisa mais linda. Essa é uma inspiração, assim, bem clássica, né? Pra quem gosta de um vestido bem clássico pro Natal. Tem essa estampa em tons de vermelho e verde. Que eu acho que fica simplesmente maravilhoso. Ele é na... Eu acho que é viscosa esse tecido. É um tecido muito fresquinho. Muito, muito leve. Então, apesar de ter manga, ele é um vestido muito, muito fresquinho. Aí eu segui aqui com os mesmos acessórios do look anterior. Ó, a mesma bolsa. O mesmo sapato. Mas caso você queira algo mais básico, você pode colocar uma sapatilha. Eu acho que aquela sapatilha vermelha aqui dá super certo também. Fica um pouco mais diferente, né? Mais impactante. Mas dá certo também. Eu poderia trazer mais um milhão de propostas. Porque eu amei ficar criando esses looks aqui junto com vocês. Já pensei em outras propostas com saia, com macacão. Que é um tipo de peça que eu amo, né? Acho que no Natal do ano passado eu usei macacão. Se não me engano, tem várias combinações que dá pra gente fazer aí. Pro Natal, pras festas de final de ano no geral. Então, se vocês gostam de vídeos assim, me contem. Que eu posso estar trazendo mais ideias. Tanto aqui pro YouTube, quanto lá pro Instagram, pro Reels. Enfim, vão me contar tudo aqui nos comentários. E compartilhem também com as amigas. Cliquem no gostei, se inscrevam pra acompanhar os próximos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.